Romances históricos, por que precisamos deles? Romances históricos são a maneira mais divertida que eu conheço de viajar no tempo. É claro que nem tudo que a gente encontra em romances históricos é historicamente confiável, porque esse tipo de romance mistura dados históricos com a imaginação dos escritores pra tornar a história mais interessante e mais divertida. Mas eu até hoje não consegui descobrir nenhuma outra maneira mais deliciosa de me sentir deslocada pra outra época que não tenha nada a ver com a minha própria realidade e a minha própria cultura. Por exemplo, pra Inglaterra medieval ou pra Paris medieval, ou às vezes dentro do nosso próprio Brasil, ser transportada pra épocas que a gente não conseguia nem imaginar como poderiam ser e que a gente consegue ter uma ideia graças ao trabalho de pesquisa e a dedicação de um escritor. Romances históricos são tão deliciosos, eu gosto tanto desse gênero de literatura que eu fiz esse vídeo só pra dar sugestões pra vocês dos meus romances históricos favoritos e é claro que eu também quero a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu vou começar com uma indicação recente, recente porque foi a última resenha que eu publiquei aqui no canal que é o Boca do Inferno. Você deve ter assistido, caso não tenha assistido também vou deixar o card aqui em cima pra você clicar e ver. Esse livro se passa no Brasil no tempo da colônia, mais especificamente nos anos 1600 e alguma coisa na então capital do Brasil, que era a cidade de Salvador. E eu até comentei na resenha que eu fiz que muito poucas pessoas têm alguma imagem, alguma referência do que era os anos 1600, o século XVII e essa foi uma época muito importante na formação do Brasil, o livro consegue recuperar isso. Ele conta a história de uma conspiração contra o governador-geral do Brasil, que trabalhava em Salvador, era a capital, e o governador-geral era o representante do rei aqui. Então alguns conspiradores que não gostam da administração desse governador-geral e dos seus homens de confiança começam a conspirar para tirá-los do poder e para assassiná-los. Então o livro é um livro de aventura, de suspense, de tramas e conspirações dentro de um cenário histórico que recupera a presença de várias pessoas, de vários personagens que de fato existiram. Por exemplo, o poeta Gregório de Matos, que tinha o apelido de Boca do Inferno. Agora uma segunda indicação que também virou resenha aqui no canal, uma das resenhas que eu mais gostei de fazer de longe, que é o Nome da Rosa. Eu tenho aqui uma versão em italiano do Humberto Eco. e o Nome de la Rosa é um livro que nos transporta para um monastério medieval no norte da Itália. Se eu não me engano, posso estar enganada a minha memória, pode estar me traindo, mas eu acho que era lá pelo ano de 1200 e alguma coisa, 1300 e alguma coisa. E existem conspirações políticas, dessa vez, entre facções da Igreja Católica Medieval. Existe uma trama policial, detetivesca, na verdade, em que o grande detetive é um freio, o Frei Guilherme, que é um verdadeiro Sherlock Holmes. Então o livro consegue trazer esse gênero que a gente gosta tanto hoje em dia, que é o gênero policial, para o tempo da Idade Média dentro de um ambiente monacal. É um dos livros mais legais que eu já li na minha vida. Eu também vou deixar o card aqui em cima se você quiser assistir a resenha. Continuando as indicações, esse livro eu também tenho certeza que você já ouviu falar na sua vida, seja como o desenho da Disney ou seja como o livro mesmo, O Corcunda de Notre-Dame, do Vitor Hugo. Ele conta a história de um corcunda que era a pessoa misteriosa que tocava os sinos da Catedral de Notre-Dame em Paris na Idade Média. Então veja bem, o Vitor Hugo, no século XIX, no ano de 1800, conta uma história que se passa em Paris muitos séculos antes. Ele retoma, ele recria a cidade de Paris dos tempos medievais e conta uma história romântica e trágica. Se você tem como referência aquele filme da Disney, você vai se surpreender demais quando você for ler realmente o que diz o Corcunda de Notre-Dame a respeito da relação dele com a Cigana Esmeralda, com o soldado Febo, todos esses personagens, com o padre que cuida dele, o Frollo, todos esses personagens estão no livro do Vitor Hugo, só que não tem aquele tratamento Disney de felicidade. Preciso fazer urgentemente uma resenha. Eu li faz muitos anos, mas eu preciso fazer urgentemente uma resenha para trazer para vocês o Corcunda de Notre-Dame. Assim como eu também preciso fazer a resenha de Pilares da Terra, Os Pilares da Terra, do Ken Follett. Muita gente conhece o Ken Follett graças ao trabalho mais recente dele, Trilogia do Século, porque são três livros que se passam do século XX, desde os primeiros anos até basicamente o final da Guerra Fria. Também é uma trilogia histórica e muita gente fala dessa trilogia aqui nos comentários, mas o Ken Follett se consagrou como um grande escritor de romances históricos graças ao Pilares da Terra, que é um épico que se passa na Inglaterra, também medieval, que fala sobre a história da construção de uma catedral gótica numa pequena cidade da Inglaterra. A construção da catedral gótica é uma grande linha condutora, mas na verdade até essa catedral sair do papel, sair de uma ideia, se transformar numa grande catedral, passam-se várias gerações e a história é cheia de aventuras e intrigas políticas envolvendo também o rei da Inglaterra naquela época, envolvendo os nobres que mandavam na região. Mas, como eu dizia, um livro não precisa se passar na Idade Média ou no período colonial, quer dizer, séculos atrás, para ser um romance histórico. Ele pode ser um romance histórico se passando a menos de 100 anos atrás. É o caso desse livro aqui, que se chama Agosto, do Rubem Fonseca. Ele se passa no mês de agosto do ano de 1954, no Rio de Janeiro. Eu não sei o quanto que você se lembra das aulas de história no colégio, mas essa época, no mês de agosto de 1954, foi um período de muita turbulência política aqui no Brasil, porque o Getúlio Vargas, então presidente, estava sofrendo pressões de todos os lados, até parecida com o que a Dilma passou, só que a consequência final de tudo isso não foi o impeachment dele, foi o suicídio dele. E o livro conta um pouco dessa história, trazendo personagens fictícios, é claro. Aliás, essa é uma característica fundamental de todo romance histórico. Ele mistura personagens que realmente existiram, no caso aqui do Agosto, é o próprio presidente Getúlio Vargas, o grande chefe da guarda dele, que era um sujeito chamado Gregório Fortunato, que era o chefe da guarda dele, ele também é um personagem da história, com outras pessoas fictícias da imaginação do escritor. É um clima de intrigas políticas, policiais, que rendem um livro absolutamente eletrozante, que eu gostei muito de ter lido, eu li faz muitos anos, e também está na minha lista aqui, pessoal, de livros que eu ainda quero trazer resenha para vocês. Também não posso deixar de fazer a resenha, que eu estou também adiando há muito tempo, porque o livro é muito grande, eu acho que eu vou ter que deixar algum período de férias para fazer, para eu conseguir ler esse livro inteiro. O Vento Levou, da Margaret Mitchell, essa versão aqui é em inglês, que eu comprei, olha como ele é gigante, eu preciso ler nas férias, é o único jeito. Uma semana, duas, eu não vou conseguir de jeito nenhum dar conta. Ele é um livro clássico americano, ele conta de uma maneira muito romântica, como foi a guerra de secessão, a guerra civil americana, que opôs os estados do sul com os estados do norte, e como grande protagonista, eles têm uma personagem muito forte, muito fascinante, contraditória, e muito difícil, mimada, voluntariosa, que é a Scarlett O'Hara. É um livro que fala da escravidão de uma maneira romântica demais, tanto que os negros dos Estados Unidos não gostam do Vento Levou, mas não tem como. Quem mora nos estados do sul dos Estados Unidos, consideram esse livro fundamental na literatura desse país. Agora, eu estou numa dúvida aqui, e eu quero encerrar esse vídeo, e eu estou numa dúvida se eu devo considerar a resenha que eu vou fazer nessa semana, que eu vou publicar nessa sexta-feira, como um romance histórico ou não. É o que vocês devem ter visto, eu falei agora no domingo, o livro que eu vou resenhar é O Poderoso Chefão do Mário Puzo, o livro que inspirou aqueles filmes clássicos do Francis Ford Coppola, e ele é um livro publicado em 1969, ou seja, quase nos anos 70, só que ele fala de uma época anterior, ele fala de um ano mais ou menos de 1945, logo depois que acaba a Segunda Guerra nos Estados Unidos. Eu não sei se chega a ponto de ser considerado um romance histórico, eu acho que não, apesar de voltar no tempo um pouquinho, ele é mais um livro que inaugura um novo gênero, que faz muito mais sucesso, que são os livros de máfia. É um outro gênero que não sei se pode ser considerado histórico, de qualquer forma, aqui está o lembrete, que nessa sexta-feira vocês vão ver a resenha de O Poderoso Chefão, olha, eu vou contar pra vocês que eu tô começando a ler já, e ele é absolutamente sensacional, é muito interessante. Muito obrigada, se você gostou de alguma das indicações que eu fiz nesse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, e eu agradeço se vocês comprarem usando esses links, porque aí uma pequena comissão vem pro canal, mas se você quiser comprar algum outro livro, que não seja nenhum desses, mas quiser ajudar o canal mesmo assim, você pode acessar os sites através dos links, e comprar o livro que quiser, que mesmo assim dá pra ajudar o canal comprando qualquer coisa. Beijos pra todo mundo, a gente se vê na sexta-feira, até mais!